A gente tem uma cirurgia interessantíssima hoje pra você tentar reduzir o defeito estético que acontece quando você faz esse tipo de cirurgia, né? Então imagina, você tem um câncer na ponta do nariz. Tem uma cirurgia hoje que chama MOLS. Você não vai tirar o nariz inteiro, né, pra gente tirar aquela cirurgia. Ele vai fazer um mapeamento, ou tem microscopia com focal pra ver o tamanho e tal. Você faz um mapeamento e retira aquele tumor. Então imagina que você tirou assim, tirou uma tampa e vira ao contrário ele. A pessoa tá anestesiada, obviamente, tá gente? Tem anestesia, enfim. Ele vira ao contrário e o médico vai olhar no microscópio se ficou tumor em algum desses lugares. Se ficou em algum lugar, ele volta naquele lugar e tira só mais um pedacinho. Então ele vai tirando de pedacinho em pedacinho e olhando no microscópio pra ver se sobrou alguma coisa. Que chama cirurgia de MOLS, tá? Pra tentar reduzir o defeito estético que aquilo faz. Eventualmente você tem que rodar retalhos também, né? Tem uma máscara da cirurgia plástica, né? Você tira um pedaço daqui do nariz, digamos, e aí ele faz um corte aqui, vira a pele pra baixo, e aí cicatriza e depois faz um peeling e aí fica ótimo. Enfim, tem várias coisas que os cirurgiões plásticos e os cirurgiões oncológicos de pele fazem que parecem mágica mesmo. Mas pode acontecer de doer no pós-operatório, de pegar o nervo e demorar um pouquinho mais pra se recuperar, tá? Então é importante conversar com o médico que fez a cirurgia pra saber se é normal isso aí. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL